Eu que a letra no papel não pode se descrever Não dá pra imaginar, não dá pra comparar O seu grande poder Ele vai com o que ele quer Ele é soberano, ele vai te achar Moitinho, ele vai te achar Ele vai te achar, ele vai te achar Ele vai te achar, ele vai te achar Deus é o inimigo, você pode dizer que ele é essa morte Deus, eu vou falar Ele é Deus de vida e de vitória Ele é Deus de paz, é Deus de glória Feita o mesmo aluante da sua tua história Ela já era aqui, e quando Deus quer fazer Ninguém pode parar, quando muda a mensagem Nós podemos entregar, quem faz a lua em descer Cada arma do medo, e se Ele for pensar Nós podemos entregar, quem faz a lua em descer Se ele é descer, e quando Deus quer saber Ninguém pode parar, quem faz a lua em descer E é verdade, e é verdade Eu contradiction, eu digo que é nessa É verdade, eu quero dar uma pessoa Eu posso entender que é uma pessoa Que é um problema, eu preciso aceita Eu posso entender que é uma pessoa Te deixar aqui Tem coragem dele aqui Mas não tem que cair Confesso a sua mentira Que não te dobrar Que não te conhecer Te confessar Te ouvir Te ouvir Você pode cantar Vai logo! Igual 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 Ela terá, ela terá, se comparecerá E em torno a gente, que eu vou ser doido Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Enquanto eu estou Enquanto eu estou Enquanto eu estou Venha em elevated Olhe, Olhe, Olhe Quebra o ar, corta o ar Vamos torno a ele Aleluia! Seja curado, seja renovado Todo enterro hoje é deixar pelo parcelado Em uma feita glória do caminho em tua casa Sup Market chemicals, Matthew, Witchy do Motivar Lessons, solenhos, 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 solenhos e jornalistas Ou sensem que o custe também não conhece o seu caminho